Olá, usuário. Preparei um relatório de dados de uso para você. Diga qualquer coisa para continuar. Qualquer coisa. Parece que você quer tirar sarro. Resposta automatizada. Ah, ah, ah. Nunca ouvia sair antes. Usuário, ajudei você a aleijar mais de 50 pessoas. Para me ajudar a melhorar sua experiência, responda a pergunta de pesquisa a seguir. Por que você prefere aleijar em vez de matar os inimigos? Luke? Luke? Não sei, de verdade. Obrigado. Iniciando o modo vestido para matar. Agora as balas serão miradas somente na cabeça. Não, peraí. Fico muito feliz por te ajudar. Não, porra.